Sexta-feira, 8ª do Natal, Simeão viveu na esperança. Que virtude preciosa! Um dos dons mais excelentes que Deus nos dá quando fomos batizados. Coloca em nossa alma a capacidade de esperar com certeza tudo o que necessitamos porque o Senhor nos ama como filhos muito queridos. O ser humano é uma pessoa, um homem é um ser de desejos. E quando vive na terra, vive com o desejo de alcançar o bem e a felicidade porque fomos criados para Deus, sumo bem e fonte da felicidade infinita. O coração do homem busca por Deus, busca a Deus. O velho Simeão procurou durante toda a sua vida, esperou pacientemente e finalmente sua alma se encheu de água viva. Ele tinha visto Jesus e esse foi o maior presente que ele poderia desejar. Quantas vezes procuramos Jesus e a gente acaba buscando em outros lugares e ficamos apenas na superfície ou a nossa relação com Deus, nossa participação nas coisas e Deus é uma participação superficial. Celebramos o Natal, vamos à missa, compramos presentes, no final dos dias passam e a nossa vida continua a mesma. Não mudou muita coisa e dizemos, bem, trabalho de novo, aulas de novo, vida normal de novo, parece que nada mudou. No entanto, é o momento de parar e descobrir que o Jesus, o Jesus que procuramos está dentro de nós e quer ser o nosso amigo e quer realizar uma obra nova em nosso coração. É por isso que o Espírito Santo é necessário para nos mostrar o caminho que devemos seguir, que ele nos descubra, Jesus, em meio a qualquer circunstância, que a gente viva na esperança, a mesma esperança que Simeão viveu, guardando, desejando isso, buscando esse encontro com o Senhor à luz das nações. Tanto que Simeão vai dizer, agora pode deixar o teu cérebro em paz. Pense nisso. Simeão era um homem velho, talvez um pouco cego, e soube descobrir o Messias no meio de um número inumerável de pessoas que iam e vinham em qualquer dia numa criança comum. Mas por quê? Porque soube ouvir a voz do Espírito que o guiava. Ele soube ver naquela criança que esperava por todos, que era esperada por todos. Um homem que cheio de esperança. Um homem já de idade, mas nunca perdeu a esperança no Senhor, acreditava e o Senhor lhe concedeu essa graça de ver o Senhor o Salvador. E ainda mais, era uma esperança tão forte que sabia que aquela criança que ele estava segurando, como tantas outras crianças ele já havia pegado, mas aquela criança era a consolação de Israel. É assim que nós devemos viver. É assim que nós somos chamados a viver. Encontrar o Senhor que está tão perto de nós. E que nós, às vezes, buscando na superfície de certos prazeres, de certas realidades, as coisas não mudam. O tempo parece que não muda. As relações parecem que não mudam. Porque nós estamos esperando algo que venha de fora, algo que aconteça no exterior, quando a mudança precisa passar pela minha alma, pelos meus objetivos, pelo meu modo de ver as coisas, por a mudança interior da minha alma, do meu coração. E para isso é preciso esperá-lo, sim, confiar nele. E pedir que ele, que é a luz das nações, ilumine por inteiro nossa alma. Um bom dia.